Oi gente, tudo bem? E hoje eu vou mostrar finalmente a banheira funcionando. Eu ainda não coloquei água. Eu acho que vou colocar aqui só pra tirar a foto, mas eu vou levar ela pro banheiro, senão vai molhar tudo aqui, ó. E eu tô vendo que meu marido meteu o pezão dele aqui. Derrubou um monte de coisa, ó. Derrubou aqui, derrubou aqui. É um anjo, gente, é um anjo. Ó, derrubou, tava aqui esse braguetezinho. Derrubou o Baby Lizzie. Gente, vocês ouvem o barulho? É o cortador de grama que um bendito tá usando aqui. E é bem na hora que eu tô gravando, já percebi. Meu marido bateu aqui e tirou o banco fora do lugar, tirou o sapato da boneca fora do lugar. Eu deixei montado. E ele levanta pra ir trabalhar no escuro. Simplesmente deu pra sonho tudo. Aqui eu vou colocar de novo no lugar as coisinhas. E eu vou levar ela pro banheiro pra encher de água. E vamos ver se finalmente vai funcionar, né? Porque funcionou quando meu marido tava aqui. Vamos ver se vai funcionar agora eu fazendo sozinha. E eu peguei um shampoo que tava no final. Coloquei um pouquinho de água. E vou sacudir. Eu acho que vou tirar essa parede aqui. Pra colocar água. Isso aqui tem tudo pra dar errado. Deixa eu sacudir aqui pra ver se vai fazer espuma. Eu não sei se eu já coloco a espuma. Acho que vou tirar essa barba e começar tirando ela daqui. Pra ela não sofrer um acidente. Tirar você também, lindona. Que linda essa barba. Toda maquiada. Eu acho que vou colocar um pouco de água. Peguei uma caneca. E falei que eu ia colocar água aqui, mas eu vou fazer leve. Nossa, vai bastante água, hein? Coloquei pouca. Será que se eu jogar agora a espuma aqui vai ficar bom? Nossa, tá sujo aqui, ó. Temos um pernilongo. Vai ficar assim mesmo. Não vou pegar mais água, não. Daí eu acho que vou colocar... Ixi, acho que vai precisar de mais água. Acho que aqui tem pouca. Vou pegar mais água. Trouxe mais água. E vamos ver se agora vai dar. Caramba! Não encheu ainda. Eu coloquei duas caneca dessa. E agora eu vou colocar essa espuma por cima. Pra ver se a espuma realmente vai ficar. Tá saindo um solzinho. Olha que bonito o dia. Gente, eu sempre acordo tarde. Desde que eu era pequena. Não tem jeito. Tá balançando porque eu tô balançando o esquema aqui, ó. Eu sempre acordei tarde a minha vida inteira. Será que eu tiro isso aqui também? Eu vou tirar, né? Por via das dúvidas. Eu vou tirar o banco também. Desmontei o cenário inteiro praticamente, ó. E agora eu vou colocar essa espuma aqui em cima. Acho que não vai dar certo isso porque ele vai misturar muito com a água. Mas tudo bem. Depois eu misturo tudo de novo. E o cara ainda tá lá com a água. Eita! Acho que não fez espuma nenhuma. É isso mesmo, gente? Pera aí. Não fez espuma nenhuma. O cara ainda tá com a motosserra ali, mano. É o dia inteiro pra cortar essa grama, hein? Eu fechei todas as portas, o que não tá adiantando nada. Porque dá pra ouvir daqui. Vocês não se irritem com isso. Não tem jeito. O que eu vou gravar acontece alguma coisa. Isso, faz espuma, meu filho. Pode fazer espuma aí. Vou precisar dessa espuma pra eu tirar a foto. Ai, fiz espuma. Olha que lindo. E agora eu vou ter que dar pausa, correr, pra tirar a foto aqui. E depois eu volto pra mostrar. Depois eu consigo fazer ela funcionar. Não sei se eu vou fazer ela funcionar aqui mesmo. E eu coloquei a barba aqui. Minhas barbas sofrem. Ó. Coloquei ela aqui. Esse cano não aparece nas fotos. Que é o chuveirinho. Coloquei umas coisinhas aqui. Um patinho. Uma borracha. Um sabonetinho. Um shampoo. Toalhinha. E esse espuma ainda está aqui. Cobri os peitinhos dela. Pra não ficar aparecendo no vídeo. Assim. E eu queria ser essa Barbie só. Pra ficar aqui nessa banheira. Claro, com a água quente, né? Mas tudo bem. Eu amo banheira. Só dá pra ter uma gramassagem. Logo eu terei. Logo. Um dia, talvez. Eu terei uma. E ficou linda. Bem relaxada. A espuma deu certo. E agora vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou tentar apertar ali. Vamos ver. Vou tentar apertar. Mas... Eu quero ver o que eu vou fazer pra... Ah, Gisele. Deixa eu deixar aqui em cima. Vou colocar aqui. Eu não consigo filmar ao mesmo tempo. E... Ele tá. Eu não consigo filmar e apertar ao mesmo tempo o negocinho ali. Bom, vou colocar aqui. Peraí. Deixa eu colocar direitinho. Eu pendurei aqui. E... Eu tô vendo que se eu virar isso aqui vai vir na minha cara. A água. Não tá dando certo isso aqui não, Gisele. Peraí. Eu tenho que travar lá por trás. Vou pegar aqui pra travar. Bom, né? Acho que não vai dar muito certo isso aqui. Eu não consigo segurar ao mesmo tempo que eu aperto. Vou fazer uma gambiarra aqui. Eu apoiei aqui, ó. Tá apanhado com as minhas duas pernas aqui. E vamos apertar. Peraí. Eita! Vai longe o jato, hein? Olha que fofinho. Sai a aguinha. Mas aqui em cima a gente tem que colocar um esquema, ó. Eu coloquei um negócio pra fechar. E não pode furar tudo. Porque aqui tem que deixar um furinho, ó. Esse furinho tem que ficar passando o ar. Não pode fechar tudo, senão a água não passa. Porque tem tipo uns furinhos mesmo. Vou segurar aqui em cima, então. E está com sabão. E o celular está caindo. Assim, ó. Olha, gente. Está funcionando perfeitamente. Queria chegar mais perto. Depois eu tenho que filmar mais de pertinho. Mas está funcionando perfeitamente. Isso aqui que o meu membro fez. Essa gambiarra aqui deu certinho. E eu estou vendo que eu estou molhando tudo aqui mesmo. Peraí. É. Realmente funciona. E o jato vai bem longe de água. Molei toda privada. Olha aqui. Molei o chão. Molei o box. De sabão. De shampoo. Pelo menos está perfumado aqui. Menos mal. Depois eu vou passar um paninho. Mas vocês viram que funciona. Deixa eu tentar aqui de novo. Peraí. Ó. A gente aperta aqui. Aqui em cima. E é isso. O funcionamento dele é esse. É uma bombinha mesmo. Ó. Pra bombiar. Só espero que não esteja vazando lá embaixo. Senão eu fiz uma grande. Uma grande meleca. Ao meu ver. Não está. Só água mesmo. Que eu derrubei em tudo. Depois eu tenho que secá-lo. Porque ele tem adesivo. Se as laterais tem adesivo. E não pode molhar. O potinho pode molhar. Aqui é de biscuit. Isso aqui pode molhar. Não é plástico. Tá. Mas. Né. Funciona. Enfim. Funciona. Sai a água certinho por aqui. Essa mangueirinha a gente adaptou. Peguei essa mangueirinha. Eu acho que começou a chover. Você acredita? Olha. Começou a chover. E meu vidro está sujo. Começou uma chuvinha, gente. Tava um sol. E é isso, gente. Funcionamento é praticamente isso. Quem tem essa banheira aqui. Está em choque. Porque não tem essa bomba. Adaptamos um. Aquele negocinho de sabonete líquido. Eu tenho que achar um menorzinho. Pra ele encaixar certinho aqui. Não ficar esse preto aqui. Mas isso aqui é praticamente a bombinha que vem. Mas é claro. Que se eu achar original. Eu vou querer comprar. É óbvio. E está funcionando. Minha barba está aqui. Que é o meio de molhada. Vou lavar ela agora. Porque pegou. É shampoo no cabelo dela. Vou lavar ela ali na pia. E é isso. A amiga ficou aqui só olhando. Ó. A amiga ficou só olhando. Não fez nada. Só fez uma prancha no cabelo. E é isso, gente. Vou agora limpar essa aguaceira que eu fiz aqui. No meu quarto. E é levar ela pro banheiro. Mas eu desisti. Estou procurando um furinho pra colocar. Não está vazando. Eu amei. Eu era doida pra ter uma banheira dessa. E ela é enorme. Os brinquedos da Barbie. Eles são bem grandes as proporções. Antigamente não era. Você vê que ó. Esse banheiro aqui. Ele acho que é de 2006. É uma casa, na verdade. A casa pink da Barbie. Inclusive ela está aqui, ó. Montada atrás. Eu usei isso aqui. Como um fundo também pra segurar as coisas. E só adaptei o chão. É tudo compacto. E eu escondi a... Deixa eu trazer pra cá. Escondi essa lavadora, essa secadora aqui. E fiquei usando só essa parte daqui pra cá. Mas é tudo compacto, ó. Mini gabinete. Mini privadinha. Agora está molhada. E mini box. Não fiz nenhuma foto com a minha boneca aqui dentro. E olha o tamanho só desse móvel. Realmente eram enormes. E eram muito mais resistentes e lindos. E é isso, gente. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho